Fala, pessoal! Vou começar a responder as perguntas que vocês me fizeram na enquete que eu coloquei hoje cedo no meu Instagram. Ficaria um mês sem celular? Com certeza ficaria. Eu já fiquei três meses sem celular e de graça com um milhão e meio. Então, ó! Ficaria um ano sem escutar música? Gente, quem me conhece sabe que eu adoro escutar música. Eu faço tudo ouvindo música. Por exemplo, agora, ó... Tá tocando uma musiquinha de fundo. Eu tentaria, então eu vou ficar no talvez. Você ficaria três meses sem tomar banho? Gente, confesso que ia ser bastante difícil, mas por um milhão e meio... Gente, eu acho que eu tentaria, eu tentaria. Gente, olha aí. Se você comeria apenas ração de cachorro por três dias... Gente, que perguntas são essas? Mas respondendo, vou ficar no talvez também. Eu tentaria, tentaria. Faria um bang jump? Sim, com certeza. Eu tenho morro de medo de bang jump. Na verdade, eu não tenho medo de pular. Dá uma adrenalina danada. Mas eu tenho medo da corda arrebentar. Mas, por um milhão e meio... Eu vou, eu vou, eu vou. Você andaria em cima de uma corda de um prédio para o outro? Por um milhão e meio? Sim, eu daria. Essa é legal. Se eu trocaria de nome? Gente, eu gosto muito do meu nome. Leandro, eu acho o nome bem legal. E o significado dele é homem-leão. Tipo... Mas talvez, talvez. Pensaria. Eu saltaria de paraquedas. Galera, quem ainda não viu no meu IGTV lá, tem eu saltando de paraquedas. E outra, eu paguei pra pular. Nossa, se me pagasse um milhão e meio... Eu vou agora. Alguém, alguém quer pagar um milhão e meio? Eu vou agora pra pular. Bora? Se eu usaria peruca por um ano. Gente, eu amo minha carequinha. Amo minha carequinha. Mas por um milhão e meio, sim, eu toparia de esconder ela. Por que não, né? Um milhão e meio. Olha essa. Ficaria um mês na casa da Carol com o K? Olha, por um milhão e meio, eu acho que eu ficaria. E quem pediria pra sair da casa seria ela. Porque eu ia atormentar essa mulher. Ô, mulher chata! Essa mergulharia com tubarões... Galera, o tubarão é um dos animais que eu mais admiro na vida. Eles são completos. E, assim... Eu morro de medo, mas... Pensaria bastante, mas acho que sim. Por um milhão e meio, acho que sim. Eita, essa aqui é nojenta. Comeria olho de cabra? Então, eu nunca comi, mas já vi gente comendo. Falam que é nojento, mas por um milhão e meio, eu acho que eu encararia. Encararia. Vixe, olha essa. Entraria numa piscina de cobras? Gente... Eu odeio cobra, odeio. Olha, se não fosse venenosas, fosse essas cobras de cativeiro... Talvez, pensaria bastante. Entraria num lago cheio de jacaré? Pois é. É. Aí, acho que... Acho que não. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, não. Ficaria três dias numa casa abandonada? Ficaria fácil. Isso aí pra mim é de boa. Não tenho medo, essas paradas. Eu tiro de letra. Então, sim. Você levaria uma chifrada de um touro? Gente, vocês querem me ver mal com os animais, né? Só pode. Então, se fosse uma... Se fosse uma cabeçada do touro, sim. Agora, o chifre, aí já não dá. Iria para o BBB? Bom, vamos lá. Eu vou estar ganhando o prêmio do BBB, né? Um milhão e meio pra entrar. Eu ainda correria o risco de ganhar mais um milhão e meio, que daria três milhões. Assim, eu pensaria com carinho. Pensaria, talvez. Deixaria de comer chocolate por três anos? Manda beijo. Beijo. Então, eu não sou muito fã de doce. Gosto de doce, mas quando dá na telha. Então, por um milhão e meio eu farei esse sacrifício. Ficaria assim. Enfrentar um urso. Galera, vocês estão que estão com os animais hoje, né? Coitado dos bichos. Enfrentar um urso? Talvez, talvez. Talvez pra sim. Talvez pra sim. Depende do como você quer que eu encara. E pra Disney? Gente, sem preconceito, mas por um milhão e meio, eu iria até pro lixão da mãe Lucinda, que dirá pra Disney. Então, é óbvio que sim. Olha essa boa. Você iria de foguete pra Lua, gente? Eu tenho vontade. Se a NASA quiser aí uma cobaia pra ir pra Marte, pra Lua... Toma aí. Só me ligar. Manda um direct aqui pra mim. Fechou. Ficaria dois dias sem dormir? Sim, ficaria. Acho que seria até fácil. Tem um milhão e meio, hein? Ficaria 24 horas sem comer? Sim, ficaria. Mais uma que ficaria fácil, tranquilão. Ia bater uma fominha. Ih, confesso, mas... Conseguiria. Compraria um carro? Um não. Alguns. Pode me chamar de... Leandro Toretto, Velozes e Furiosos. Tomaria banho de leite? Sim, qualquer hora. Fácil. Inclusive, tem um copo aqui. Mentira, brincadeira. Mas sim, fácil, se é mole. Comprar uma casa? Bom, com um milhão e meio... Compraria duas ótimas, excelentes casas. Inclusive, uma na praia. Bom, galera, e pra finalizar, você trocaria a Rafa por um milhão e meio? Nem por um milhão e meio, nem por dinheiro algum do planeta. Jamais. Beijo, amor. I love you. Torcer pelo Flamengo. Bom, meu time é Fluminense, mas por um milhão e meio, eu torço pro time que você quiser. É só me pagar.